Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Armando Monteiro. O nosso tema de início vai ser a atuação frente à liderança do PTB nesse ano de 2017, né senador, que parece ser um ano que demanda bastante do Congresso Nacional. É essa a sua impressão? É essa a minha impressão. Eu acho que a agenda está sobrecarregada, é uma agenda densa, desafiadora, porque o país, a sociedade, esse momento da vida do país exige que o Congresso dê uma resposta a uma série de demandas. Por exemplo, nós temos o tema das macro-reformas, das grandes reformas, e aí temos que focar muito essa questão da previdência, que é um problema central hoje da agenda do país. A reforma política, que com maior ou menor alcance é algo que é reclamado. Alguns aperfeiçoamentos no sistema tributário e temos temas ligados, por exemplo, ainda no domínio da economia, a chamada reforma microeconômica, várias MPs que correspondem a iniciativas do Executivo que estão aqui submetidas ao exame do Congresso. E o que eu chamo uma agenda da cidadania, que é algo que se inscreve, por exemplo, nessa visão hoje de temas como segurança pública. Nós temos o desafio de discutir o plano nacional, de segurança, o desafio de aperfeiçoar os nossos instrumentos, por exemplo, o código, o novo código penal. Essa questão está aí, a lei de execução penal. Em suma, a crise do sistema penitenciário e prisional no Brasil, os temas ligados ainda à questão, vamos dizer, muito presente da legislação trabalhista, da necessidade de nós criarmos um modelo mais flexível, sem precarizar, sem subtrair direitos, mas um sistema que responda melhor a essas exigências do novo ambiente, do novo mundo do trabalho, que é uma realidade nova. E ainda, também, e esse é um tema importante que a sociedade brasileira reclama, que é você avançar nessa questão dos instrumentos para que haja mais controle social, de modo a evitar a corrupção ou a coibir algumas práticas que, infelizmente, ainda estão presentes no nosso sistema. Portanto, é uma agenda muito desafiadora, muito densa e o que nós pretendemos na liderança do PTB, junto com o Colégio de Líderes da Casa, é poder impulsionar essa agenda e permitir que ela avance, porque é isso que a sociedade espera de nós. A gente vê uma preocupação muito grande, até na reflexão que a gente vê no plenário sobre as duas reformas que já vêm se apresentando, reforma trabalhista e reforma da Previdência. E uma tensão, um tema que está bem polarizado, né, senador? Se, por um lado, há quem se preocupe com a perda de direitos, a gente começa a ver uma reflexão de que talvez não seja uma perda, mas a atualização do conceito do que é o direito do trabalhador. Como é que o senhor vê essa questão? É isso mesmo? A gente está tendo uma chance de modernizar esses conceitos? Eu acho. Nós temos a CLT, que foi um corpo legislativo de leis que cumpriu um papel na história brasileira durante um certo momento, mas vamos levar em conta que a CLT já é uma velha senhora, com mais, com quase 80 anos. Portanto, o mundo mudou extraordinariamente ao longo desse tempo. E no mundo inteiro, o que se verifica é que a fonte que regula essas relações cada vez mais se desloca da lei para o contrato. Ou seja, a lei se cristaliza, a lei não acompanha a dinâmica do processo. Ao passo que o contrato reflete a negociação entre as partes, a autocomposição. Então, eu acho que o mundo inteiro está criando um mecanismo de flexibilização, pensando menos na visão de direitos estritamente do empregado e mais em como favorecer a criação de empregos. Porque não há proteção alguma para aqueles que estão desempregados. Portanto, o sistema tem que ser um sistema que possa, vamos dizer, permitir que se estimule o emprego também. E que leve em conta novas formas de trabalho, novas modalidades de contratação, a questão do contrato temporário, a realidade da terceirização, que é algo que veio para ficar no sistema. Essa questão da especialização, da fragmentação do mundo do trabalho. Portanto, são desafios que estão aí colocados e nós temos que responder a eles. Sobretudo nessa visão pró-emprego e numa visão, por exemplo, que leve em conta a própria experiência internacional. Quanto mais flexível o modelo, menos desemprego. É isso que a gente percebe hoje. A gente viu no discurso de posse do presidente Eunício uma ênfase muito grande na questão econômica e o papel que o Senado tem para colaborar com que o país alavanque o seu desenvolvimento. Fatalmente, a gente vai cair, indo no rumo dessa prova, se a gente cai na questão da reforma tributária e pacto federativo, é para aí que nós vamos? Eu acho que o tema tributário é irrecusável. Todo mundo já percebe de há muito que esse nosso sistema é um sistema disfuncional, anacrônico, não se harmoniza com os sistemas que existem no mundo, por exemplo. Portanto, é uma imensa desvantagem que o Brasil tem. É um sistema complexo, é um sistema que penaliza, sobretudo, os setores de menor renda da sociedade, porque a tributação no Brasil penaliza, sobretudo, aqueles que estão no trabalho, no mundo do trabalho. Ou seja, quem tem menos renda paga mais em termos relativos. Então, esse modelo é injusto, porque tributa o consumo. Ao tributar o consumo, tributa exatamente a população de mais baixa renda. Nós temos que ir para um modelo progressivo, um modelo que possa cada vez mais tributar ganhos de capital e os setores que hoje, de alguma maneira, estão subtributados no Brasil. Portanto, temos que buscar esse modelo e, ao mesmo tempo, criar um modelo simples, um modelo que não onere tão extraordinariamente as empresas, que precisam ter estruturas imensas hoje, para fazer a gestão da parte tributária. Portanto, eu acho que o caminho tem que ser uma melhoria do sistema tributário brasileiro. E, com relação ao pacto federativo, essa é uma discussão também muito importante. Quer dizer, como nós vamos criar uma estrutura federativa que equilibre melhor a visão dos encargos dos entes em cada um dos níveis da federação, vis-à-vis das receitas que são, que correspondem a esses encargos. Então, eu noto que há hoje uma concentração de recursos na União e, portanto, é preciso rediscutir também o pacto federativo. Agora, essas duas últimas questões, a questão tributária e do pacto federativo, são temas que o senhor trabalha muito aqui na sua atuação parlamentar aqui na casa. Há um ambiente diferente agora para se enfrentar questões recorrentes que o país, de uma forma ou de outra, não consegue chegar a um desfecho? Alguém já disse com muita propriedade que crise é algo muito sério para a gente desperdiçar. Ou seja, é a pedagogia da crise. Essa crise, pela sua dimensão, tem que nos ensinar algo. E me parece que ela está apontando para a necessidade de nós darmos um sentido de urgência ao enfrentamento de uma agenda que foi negligenciada nos últimos anos. Os anos de crescimento econômico retiraram o ímpeto reformista da sociedade brasileira. E agora, com a crise, mais do que a crise, com a depressão econômica, é hora de nós avançarmos na agenda de reformas. Então, eu sou otimista, acho que nessa área tributária, se não pudermos fazer uma reforma sistêmica, ampla, nós podemos melhorar alguns ambientes da tributação. Por exemplo, a legislação do PIS-COFINS, que é muito complexa, podemos melhorar. E quem sabe até melhorarmos o ambiente na área do ICMS, que hoje produz distorções imensas. Senador, então, a partir dessa fala, a gente pode achar que a expectativa de calendário do governo federal, ela é viável? A gente pode ter reforma de previdência, por exemplo, ainda no primeiro semestre? Olha, eu considero um objetivo ousado, porque, por exemplo, nós não nos iludamos. Esse tema vai ser, vamos dizer, vai produzir um debate muito amplo, é um tema complexo, que afeta interesses de forma muito clara, mas eu acho que esse sentido de urgência nós não podemos perder. É um debate que se travará nas duas casas do Congresso, naturalmente, e eu espero que possamos concluir isso, evidentemente reconhecendo que o Congresso tem a prerrogativa de mudar, de aperfeiçoar a proposta que veio do Executivo. E se pudermos concluir isso tudo ainda no primeiro semestre, será muito bom. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha no programa Argumento, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita, e que há a possibilidade ainda de você rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto